Vem aí, o oitavo fórum mundial da água. Preservar um dos maiores bens do planeta, a água. É isto que uma mostra cinematográfica em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresenta ao público. Até 18 de março, os espectadores poderão entrar em contato com diferentes percepções e discussões sobre o tema. São 27 documentários e 5 ficções, entre longas, médias e curtas metragens. O tema da água é um tema emergente, é um tema que sensibiliza, ele é falado e muito retratado no cinema, isso é muito bacana de ver. Então são mais de 30 filmes, aí o recorte que eu escolhi foi, o que o público vai ver na primeira semana da mostra, são filmes que mostram mais a relação do homem com a água. Então aí vem pelo meio cultural, espiritual e da própria sobrevivência. A mostra Planeta Água é uma das atividades paralelas do oitavo fórum mundial da água, que ocorre neste mês aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março. A expectativa é que pelo menos 45 mil pessoas passem pelas mais de 300 sessões temáticas do fórum, que vai ter uma cobertura exclusiva da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Também são esperados mais de 10 chefes de Estado e de governo, além de especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil de 150 países.